Pessoal, saiu algo incrível no Wild Rift, que é o passe de batalha. Será que ele é abusivo? Eu estou acostumado a jogar diversos jogos e eu sei bem o que são os passes de batalhas abusivos. Será que o do LoL é assim? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Salve, galera. Marquinhos aqui. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam ótimos. Então, vamos trocar uma ideia sobre o passe de batalha do Wild Rift. Isso foi implementado agora há pouco no joguinho. Será que vale a pena você investir os seus reais nisso? Bom, então de antemão já vamos dar uma analisada no passe de batalha. Mas antes eu preciso mostrar para vocês onde está esse menu do passe de batalha, que é logo aqui no lobby. Logo aqui na tela inicial nós temos a opção de passe de batalha e as respectivas recompensas. Eu poderia passar isso aqui para ir mostrando um por um. Mas já vamos aqui nesta opção que ele já faz um super resumo do que você ganha com esse passe de batalha. Então nós temos as recompensas gratuitas e as recompensas pagas do passe premium do joguinho. Que incluem essa skin aqui que é o Jax Explorador. Que inclusive é uma skin muito bonita. Já já eu vou mostrar para vocês. A skin está incrível. Eu jogo de Jax. Eu sou main jungle. Então gosto muito de jogar de Jax na jungle. Inclusive eu mostro uma partidinha aí que vocês vão ver o potencial desse personagem. Está querendo subir rank? Cara, Jax é a solução na jungle e Pantheon é a solução na bot lane. Vai comigo. Vem comigo que você vai se dar bem. A não ser que você pegue um monte de troll igual eu pego na minha. Alô galerinha do Free Fire. Galerinha de outros mobas. Pelo amor de Deus. Posso fazer um apelo antes de nós continuarmos esse vídeo? Não, não. Insta não é ruim pra caramba. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Amigo. Você que veio de outros mobas. Você que veio do Free Fire e do Fogo Grato. Pelo amor de Deus. Você só vai jogar ranked se você tiver conhecimento do seu personagem. Não teste personagem na ranked. Você vai ferrar a ranked de todo mundo. Outra coisa. Ward. Pelo amor de Deus. Ward. Os totens. Aqueles totens que você acha inúteis. Aquilo ali garante partida, meu amigo. Coloca a wardzinha. Foi só um apelo aqui. Pelo amor de Deus. Foi só um desabafo. Eu estou... Putz. Eu ganho uma percuma. Ganho uma percuma. Ganho uma percuma. Aí você fala. Ah, Mark. Mas você é tão ruim assim? Cara, não é nem isso não. É os troll mesmo. Que estão on fire. Aqui no Wild Rift. Pessoal, então voltando aqui para o tema do vídeo. Que é o passe de batalha. Nós temos um baú de skin aleatória. Lembrando que essa skin aqui, ó. Já está falando que é uma skin épica. Achei isso aqui bem interessante. Nós temos aqui outro baúzinho. Que é pose de skin. É tipo, ah... Sei lá. Você fica parado na esquina. Pá. Aí tem a pose. Aí no lobby. Você fica com a pose parada na esquina. É isso, tá? Pelo menos foi o que eu entendi. Aqui nós temos as paradinhas de XP. Aumenta a XP. Essa parada aqui, ó. Para confiança. Fica uns negocinhos ali. Parece que quando você mata um inimigo. Eu, sinceramente, não vejo muita utilidade. Mas pode ser que eu não tenha sacado a utilidade dessas paradinhas aqui. Elas não são uma ward. É uma parada meio esquisita. Mas eu ainda vou descobrir como é que ela funciona. Bom, tem aqui aplausos lentos, né? Emotezinho e tal. Nós temos aqui a moldura do Jax. Que é incrível. Moldura não, né? A fotinha do Jax é incrível. Já já vou mostrar para vocês como ficou no meu layout. Ficou muito legal. Ficou, enfim. Incrível. Temos a skin do Jax, tá? Vamos já mostrar ela para vocês verem. Que skin incrível. Olha lá. Ah, já já vou falar se vale a pena ou não você investir seus reais aqui no Passa de Batalha, tá? Então essa aqui é a skin exclusiva do Passa de Batalha. Acredito que ela não virá de nenhuma outra forma. É só com o Passa de Batalha. E, cara, a skin tá caprichada. Tá bonita. Em matéria de fazer skins, né? O LOLzinho manja, né? Rito Gomes manja. Beleza? Bora voltar lá para o Passa de Batalha. Aqui nós temos mais paradinha de pose. Paradinha de cisco azuis, né? Ó, bônus de ciscos azuis. Nós temos aqui o porto de retorno. Retorno despersonalizado substitui as animações padrões de retorno. Legal. Vamos ver como é que fica? Vamos dar uma olhadinha? Ó lá como é que fica quando você vai fazer o retorno. Cara, achei legal, hein? Achei bacana. É só essa aura aqui, tá? Parece que a movimentação do personagem, a animação do personagem, ela continua a mesma, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? Mas pode ser que eu esteja errado, ok? Bom, nós temos aqui isso aqui que é o quê? Um ornamento. Tá, é aquela paradinha lá que eu ainda não vi utilidade, mas pode ser que realmente eu esteja enganado. Nós temos aqui outro emote, beleza? E é isso. É isso que o passe de batalha dá. Bom, agora vamos para o que realmente interessa. Vale a pena você investir no passe de batalha do Wild Rift? A resposta é... Vamos analisar. Primeira coisa. Eu tô acostumado a jogar outros jogos e grande parte deles tem uma necessidade. Você compra o passe de batalha e você tem a necessidade de comprar leves do passe de batalha. Cara, é terrível isso, né? Porque, meu, você já pagou pela porcaria do passe de batalha. Aí você precisa comprar leves do passe de batalha e nisso os caras formam muita grana. Já o do Wild Rift eu percebi que é tranquilaço, tá? Porque existem muitas missões aqui para você rushar o seu passe de batalha. Tá? E parece que nós temos, ó, as semanas do passe de batalha que vão mudando aí os seus objetivos. Pelo menos foi isso que eu entendi e eu achei incrível. Outro ponto positivo do passe de batalha é do Wild Rift. O tempo que você tem para completar ele. Você tem 90 dias. Cara, são 3 meses. Então, o passe de batalha, se eu não me engano aqui no Wild Rift, inclusive deixa aí nos comentários se você se recorda, custa acho que 30 reais, cara. Mano, 30 reais. Você vai gastar 30 reais em 3 meses? Mas achei tranquilaço. Em comparação a outros jogos que tem passe de batalha todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. E você se lasca, cara. Todo mês você tem que comprar o passe de batalha e comprar level do passe de batalha. Já no Wild Rift é muito tranquilo. Achei, assim, incrível. De verdade mesmo. Ganha uma skinzinha, ganha bastante recompensas lá, emotes, a parada toda, tá? Então nós temos aqui a parada semanal e a parada de elite para você rushar o seu passezinho de batalha. Então, achei bem legal. Bom, a coisa importante. Vamos abrir, então, aquele baú que nós recebemos? Porque eu comprei o passe de batalha duas vezes aqui, né? Eu comprei level sem querer. Realmente, juro. Foi sem querer. Eu fui lá, comprei. Aí eu achei que não tinha comprado. Comprei de novo. Aí eu comprei level. Então, eu já ganhei aqui, ó. O baú de skin aleatória. E vamos ver qual skin vai vir. 5, 4, 3, 2, 1. Usei. Uh, gostei, velho. Que skin louca. Cara, eu tava achando que era o Singed. Eu olhei assim e falei, mano, é o Singed, velho. Mano, é o Master Kotoku, velho. Caraca, que legal. O bom é que agora eu vou poder jogar com ele dando cabeçada no celular. E vou dar pra entrar aqui o de skin. Olha que legal. Pô, gostei. Gostei da skin. Essa skin eu não tinha visto ainda. Real. Primeira vez que eu vejo essa skin. Então, tô muito satisfeito. Então, galera. A verdade é que vale a pena você investir no passezinho de batalha do Wild Rift. Se você joga, se você gosta do jogo. Não é um passe de batalha abusivo. É um passe de batalha super tranquilo. Ah, e eu falei pra vocês que ia mostrar o Jax aqui, né? Olha como ficou louco. Explorador. E a moldurinha que nós ganhamos nos eventinhos aí. Cara, ficou, ó. Chique, nota 2. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Cara, ajuda a desflopar o canal. Por quê? Eu tô mudando de jogo, né? Eu tô trazendo agora o LOLzinho aqui no canal. E o algoritmo do YouTube tá acabando com o meu engajamento, né? Quando você muda de jogo, né? Pra quem trabalha com o YouTube sabe que o YouTube ferra o engajamento do streamer, né? Parece que você tem que trazer só uma coisa. Qualquer outra coisa que você trouxer no seu canal, o YouTube vai te ferrar. E ele ferra mesmo. Ele diminui o alcance do seu vídeo num nível assustador. Então, deixa o seu like. Isso ajuda a engajar o vídeo. Comenta aí o que você achou desse passe de batalha. Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? O que você achou? Cara, tá incrível, né? Eu, pelo menos, achei isso. Mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? E compartilha. Se você puder compartilhar, vai me ajudar muito, tá bom? Estamos em live jogando LOLzinho todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Às vezes 8, às vezes 10 horas. 10 horas eu tenho certeza que eu vou estar online. Mas 8 horas da manhã eu tô tentando acordar cedo, tá bom? Gente, muito obrigado. Aquele abraço. Ah, tá aí no comentário fixado, tá bom? Fui, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.